Bom dia, pessoal! Vamos falar de uma coisa legal, vamos falar de pronta entrega. Eu estou aqui organizando as minhas coisas para levar para a feira no domingo, então resolvi vir mostrar para vocês o que eu tenho pronto, o que vai para a feirinha comigo amanhã, no domingo. Ali eu tenho as minhas embalagens, os cabides, tudo para organizar para mim estar levando. Lembrando, eu trabalho com tapetes, tapetes avulso ou duplinhas, prefiro fazer assim, onde a pessoa tem a opção de comprar assim, porque para mim estar fazendo capas e coisas mais elaboradas para a feira não compensa, porque chega lá, a pessoa quer a capa maior, a capa menor ou de outra cor, e daí na feira a gente não tem essa opção, né? Somente por encomenda as peças sob medidas, né? Então, para a feirinha eu faço assim. Eu tenho aqui uma duplinha de tapetinho verde com detalhe laranja, tenho o tapetinho marrom, ele é pequeno esse tapete, tenho esse, tenho esse, tenho esse trilhozinho com três florzinhas, ficou bem lindinho, bem delicado esse trilho, um parzinho de oval espiral no rosa, tenho o centro natural, que eu fiz a aula da professora Edneia Sinatra, tem um marrom grande, esse aqui ficou bem bom, bom para o banheiro, para a porta do box, esse aqui está um tamanho legal. O tapetinho neide, verde, que eu fiz, esse aqui eu já vendi vários dele, desse modelinho aqui, é um tapete bem bom, se joga no chão ele fica ali, firminho, bem gostoso de fazer. Os tapetinhos espiral, oval que eu tenho, tem a duplinha com rosa, e a duplinha com amarelo. Essas duplinhas aqui, faz tempo que eles estão indo comigo para a feira, vou ter que dar um jeito de mandar eles para frente. Vamos achar onde que é a casa deles, né? Que não é comigo a casa deles, eles têm que ir para casa. Tenho essa passadeira vermelha, de um metro e vinte, com o peludinho ideal para o quarto, essa passadeira, e também tenho essa passadeira marrom, linda maravilhosa, que eu fiz num desafio do grupo do WhatsApp, e ela está aqui, vai comigo para a feira, vai pela primeira vez comigo, vamos ver se ela já vai para casa, né? Tomara que ela logo encontre a casa dela. E por enquanto, essas coisas que eu tenho, que vai comigo, essa aqui também é a minha toalha da mesa, são essas coisinhas que eu vou levar para a feira amanhã. Então, eu vou estar organizando tudo, aqui é meu caderno de anotações, minha caneta é uma pimenta. Então, é isso que eu vou levar para a feirinha, eu vou terminar de organizar minhas caixas, minhas coisas. Então, era isso, tchau, tchau.